Está cada dia mais difícil para a população transitar pelas calçadas do Centro Comercial de Pedreiras. Isso porque vendedores ambulantes e outras lojas estão ocupando esses espaços para uso exclusivo dos pedestres, que na maioria das vezes se desviam em razão de estarem ocupados, podendo até mesmo serem vítimas de atropelamento. Cada dia é mais difícil trafegar pelas calçadas de Pedreiras. Está difícil, muito difícil. Olha a situação que está aí. Às vezes vocês têm que passar pela calçada mais interditada ou não dá? Não dá, tem que passar por aqui, riscar do carro e passar por cima da gente, né? É muito difícil. É difícil para vocês transer um? Muito difícil. Cadê o prefeito daqui? O dia é mais difícil andar pelas calçadas aqui? Está, verdade. O que a senhora diz dessas obstruções? É, agora que eu estou olhando, mas está perigoso mesmo. Está cada dia mais difícil andar pelas ruas de Pedreiras, né? Está, está. Duas obstruídas. Está mesmo, mas vai dar certo. Está difícil, está difícil mesmo. O que você diz aí dessas obstruções? Ah, mas dá para tirar, né? Não dá um jeito de tirar, né? Às vezes vocês até arriscam a vida em descer para a rua aqui, né? Pode ser atropelado a qualquer momento. Quem trabalha à noite, eu trabalhava. Quem trabalha à noite, eu trabalhava. E além de entulhos também, algumas calçadas também com barracas, carros de cachorro quente. Tudo, né? Não.